Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom estar com você aqui mais uma vez no nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. É sempre bom reservar este tempo para estudar a palavra de Deus, para crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras e é melhor quando fazemos isso de um modo comunitário, como acontece aqui no nosso programa. É como formar um círculo bíblico, pessoas de muitos lugares do Brasil, de outros lugares também do mundo, que se juntam nesta hora e param estes minutos para penetrar neste universo tão interessante que é as Sagradas Escrituras e que nos ajudam a entender qual é o fundamento da nossa fé, que não é outro do que Jesus Cristo, caminho, verdade e vida para todos os homens e mulheres deste mundo. E nós, como fazemos sempre aqui no início do nosso programa, fazemos sempre aquele convite para você correr na nossa página do Instagram, interagir conosco, deixar a sua mensagem, mas sobretudo responder a pergunta que nós deixamos lá. E hoje a nossa pergunta, ela nasce do texto que foi tirado do livro do Evangelista São Lucas, capítulo 22, dos versículos de 14 a 23. E a pergunta é o seguinte, onde Jesus foi levado para ser crucificado? Resposta A, Monte Tabor? Resposta B, Monte Calvário? Resposta C, Jerusalém? Vai lá, deixe a sua resposta e nós daqui a pouquinho voltaremos para dizer qual é a resposta certa. E agora, antes de escutarmos a palavra de Deus, é preciso que nos coloquemos na presença do Senhor através da nossa oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que ilumineis meu entendimento. Dá-me um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada Mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Este mês, a palavra que está norteando a nossa reflexão é a palavra ministério. E a gente, desde o nosso primeiro programa deste mês, nós estamos aí tendo contato com alguns textos bíblicos. Nós já lemos um texto de Marcos, depois do Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós estudamos um texto da primeira carta de Paulo à comunidade de Coríntios. E hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas nós vamos no livro de Josué. Nós vamos dar um passinho atrás e nós vamos estudar um texto do Antigo Testamento. Mas antes da gente estudar o nosso texto, antes de escutarmos esta palavra, mais uma vez queremos dar as boas-vindas ao professor Luiz José, que é da PUC do Paraná, também assessor do SEBI, que durante este mês esteve aqui conosco, refletindo, através da palavra de Deus, este tema sobre os ministérios dentro da nossa comunidade cristã. Bem-vindo, professor Luiz, mais uma vez entre nós. Olá, padre Rodrigo. Olá a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Jornada Bíblica. Estou feliz por estar mais uma vez aqui. Nós já vimos, né, nessa questão dos ministérios, já vimos o chamado no Evangelho de Marcos. Vimos também o cuidado, né, que o ministério somos chamados para cuidar uns dos outros, no ato dos apóstolos, trabalhar em equipe a partir de Coríntios, né, na colaboração uns com os outros. E hoje vamos dar mais um passo nessa jornada. E para a gente dar este passo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos abri-la no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Escutemos atento a palavra de Deus. Após a morte de Moisés, servo de Javé, disse Javé a Josué, filho de Num e assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu, agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, em direção à terra que eu dou aos israelitas. Eu vos dou todo o território em que pusertes os pés, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hebreus, até o grande mar, onde se põe o sol, será vosso território. Ninguém te poderá resistir em todos os dias de tua vida. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Se forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra, que a seus pais jurei dar-lhes. Somente se forte e muito valente, procurando agir conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvieis dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para teres bom êxito em todos os teus empreendimentos. Não se afaste de tua boca, este livro da lei, mas medita o dia e noite, procurando agir em conformidade com tudo o que nele está prescrito. E assim serás feliz em teus empreendimentos, e serás bem sucedido. Não sou eu que te mando ser forte e corajoso. Não temas, nem te apavores, pois Javé, teu Deus, estará contigo aonde quer que fores. Professor Luiz, parece-me que este texto nos fala de uma promessa, de uma promessa que Deus vai se fazer presente na vida do seu povo. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente o que é esta promessa da presença de Deus no meio de um povo que está buscando a terra da libertação? Então, finalizando um pouco essa conversa sobre os ministérios, aqui nós somos convidados a assumir a tarefa de Moisés, e nós aqui no Novo Testamento, assumir a tarefa dos apóstolos, das apóstolas, dos trabalhos que nos foram dados pelo próprio Jesus. Então, assumir sem medo, tendo a certeza de que Deus vai estar presente ao nosso lado. Deus, o Espírito Santo, Jesus, vão estar conosco na construção desse reino prometido, que é uma terra de justiça, de paz, de amor, de fraternidade. Esse é o chamado para construirmos esse novo céu e essa nova terra, que começa já aqui, com o nosso trabalho, nas nossas comunidades. Eu acho interessante este texto que hoje nós escutamos, porque dá para fazermos um traçar um paralelo com aquilo que nós lemos na Fratelli Tutti, esse documento, o último documento do Papa, que nos fala sobre a amizade social. O senhor, como biblista, nós conseguimos traçar este paralelo a partir deste texto de Josué, deste Deus, desta promessa que o Senhor estará conosco, mesmo diante de todas as dificuldades que somos chamados a atravessar aqui no nosso tempo? Sim, sim, Padre Rodrigo. Só que eu queria chamar a atenção para uma coisa. Esse texto, na história, ele já foi muito mal usado, né? Foi muito mal usado, quer dizer, essas conquistas que nós vemos aqui dos impérios, né? O Império Português, o Império Espanhol, quando chegaram nos nossos continentes, eles estavam, eles se entendiam, né? Como esse Josué chegando aqui. E essa, então, todo lugar onde o pé deles pisava, eles consideravam seus. Mas sem contar e sem considerar que aqui já haviam muitos povos. Então, esse texto, ele já serviu para muita violência. Nós temos que fazer hoje uma releitura, que eu acho que é o que vocês estão nos propondo, e o que o Papa Francisco também nos propõe, né? É a necessidade de a gente ler esse texto como Jesus o leria, né? Entender como Jesus entenderia. Porque, na verdade, existem, pelo menos, vamos dizer, duas grandes maneiras de lermos esses textos. Jesus lia esses textos e entendia eles de uma forma. Mas as pessoas que depois vão condenar Jesus à morte na cruz, liam os mesmos textos. Só que eles entendiam de outra maneira. Então, acho que para nós construirmos o reino de paz, né? De amizade que o Papa Francisco nos propõe, nós temos que procurar entender isso sempre a partir de Jesus. Como Jesus leria esses textos? Acho que isso é muito importante hoje, porque hoje, especialmente, nós vivemos num mundo com tanta fake news, né? Com tanta mentira sendo veiculada e com tantos cristianismos. Então, nós temos um cristianismo muito atrelado ao poder. E isso nunca foi bom, né? A leitura dos textos bíblicos atrelados ao poder levou à condenação de Jesus. E nós não queremos isso. Nós queremos uma coisa totalmente diferente. Nós queremos construir uma sociedade onde, se Jesus voltasse, ele se sentisse muito bem-vindo e muito feliz, né? Por encontrar ali a realização do seu projeto. Então, acho que é isso que a gente precisa hoje fazer, né? Buscar conhecer sempre mais Jesus de Nazaré, para que a gente possa construir essa terra prometida, desse reino prometido, né? De amor, de fraternidade, de justiça, de solidariedade, né? De uma grande fraternidade universal, né? Abarcando, inclusive, as espécies animais e vegetais, os rios, as montanhas, as florestas, né? Tudo isso. E, claro, né? Com essa abertura para um diálogo maior, não só entre nós, que já nos conhecemos, mesmo diante das nossas divisões, mas também com as outras religiões, com os outros grupos também, que vivem nessa casa comum e são chamados também a promover vida, a promover dignidade, né? Existem pontos que nos unem e são estes pontos que nos unem que devem, então, fazer e motivarem cada um de nós este dar as mãos e construirmos um mundo diferente. Professor, gostaria muito de agradecê-lo pela sua presença neste mês aqui conosco, no nosso programa Jornada Bíblica. Desejar aí um frutuoso trabalho no ensino das Sagradas Escrituras, sobretudo também nesse trabalho bonito que o SEBI realiza. Eu sou fruto também um pouco do SEBI, ainda quando era jovem, junto lá do Jornada, junto da Pastoral da Juventude, a gente estudava, nós tínhamos os nossos círculos bíblicos, participávamos de formação do SEBI e, claro, a minha primeira iniciação no mundo bíblico foi por meio deste movimento tão importante, essa leitura ecumênica das Sagradas Escrituras. Então, muito obrigado e um frutuoso trabalho para o Senhor aí na sua jornada bíblica. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter podido contribuir e também desejo sucesso aí no seu trabalho, na proposta da jornada, que a gente siga juntos aí construindo esse reino que tem lugar para todos, todas, independente da sua fé, independente das suas características. É um espaço onde todos e todas somos chamados a sermos irmãos e irmãs uns dos outros e vivendo numa harmonia, integração com a natureza, com tudo o que nos serve. Muito obrigado e, se Deus quiser, até uma próxima. Paz e bem para o Senhor e nós continuamos o nosso estudo bíblico, agora conhecendo um pouco mais dos salmos. E quem nos ajuda a fazer esta experiência é a irmã custódia com o quadro Salmo, a emoção orante. Queridos telespectadores da TV Aparecida, que alegria a gente estar aqui com vocês e uma alegria mais ainda maior com a família dos devotos. Devotos mirins, juventude e todos vocês que nos amam. Eu estive fora de férias na família e, olha, eu encontrei em todos os lugares, até no avião, a turma queria vir tirar fotografia, porque logo conheceu que é da TV Aparecida, que eles seguem a TV Aparecida, porque a TV Aparecida tem uma programação que ela corresponde tanto à oração, como ao divertimento, como ao ensinamento. Queridos, Feliz Páscoa, mais uma vez, porque nós estamos no terceiro domingo da Páscoa. Esse tempo é um tempo de alegria e é um tempo onde vocês vão perceber que a nossa igreja, ela retoma salmos alegres, salmos que dão suporte a todas as pessoas, suporte na reflexão. Então, o nosso salmo, a emoção orante, então, hoje quero apresentar para vocês o salmo 29 e 30. E vocês já sabem também, que nós já falamos, que a Bíblia de Jerusalém, ela tem sempre os números mais altos no livro dos salmos. E as outras traduções, como a Bíblia francesa, a Bíblia de outras entidades, a Bíblia que segue depois, ele segue mais a Bíblia, o grego, né? E a vulgata e outros. Queridos, hoje o salmo, como nós estamos na Páscoa, então aconteceu que Jesus ressuscitou, mas o pessoal não percebeu ainda. Só os apóstolos que tiveram, né? Mais contato com Jesus, quando ele se manifesta, né? No Tomé, depois em Emmaus, na pesca que vai junto e prepara um lanchinho para eles. Então, aí o que fez a igreja? E fazemos nós, igreja? A igreja coloca outros aspectos para que as pessoas conheçam as alegrias da ressurreição. Por exemplo, o salmo 29, 30, ou 30, 29, ele acentua as maravilhas que Deus fez para Israel, para o povo de Israel, para Jerusalém. Então, ele acentuando, ele proclama também a alegria da ressurreição e leva o pessoal a conhecer mais a ressurreição. Então, esse salmo de hoje, ele é um salmo de ação de graças. Fala, eu vos exalto, meu Senhor. Por que que ele ainda fala por que vós me livrastes? Por que, esse salmo também, ele fala de uma pessoa que estava muito mal, com a morte, assim, muito doente, com a morte. E ele não tinha ainda conhecimento da esperança, da ressurreição. Daí, ele pega e fica desesperado. E depois ele descobre a importância da ressurreição de Jesus e canta um hino de ação de graças. E também, o povo de Israel, ele queria proclamar, não só para Jerusalém, não só por aquele povo, mas para o mundo todo. Daí, ele fala que nós temos muitas vezes, né, que no sofrimento, a gente descobrir a ressurreição, descobrir a alegria. E daí, todos acolhem a palavra e ficam felizes com a ressurreição. Então, nós vamos cantar. Hoje, nós estamos aqui com o Natan Silva, que é cantor também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, vamos cantar esse salmo juntos com o Natan. Eu vos exalto, ó Senhor, o que vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, o que vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes ir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos. E me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, por que vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Cante com a gente. Eu vos exalto, ó Senhor, o que vós me livrastes. Se escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo e protetor. Transformastes o meu pranto numa festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar. Eu vos exalto, ó Senhor, o que vós me livrastes. Então, você viu, é um salmo que ao mesmo tempo ele exalta o Senhor, mas ao mesmo tempo ele pede, ele agradece, porque o Senhor o livrou de toda angústia. Então, queridos, eu queria também saber o seguinte. Vocês têm lido salmos nas suas famílias? Por exemplo, nesse tempo de Páscoa. No dia de Páscoa, vou perguntar, quem é de vocês que pegou um salmo de louvor e cantou? Você fez o quê? Você só comeu? Você só lanchou? Então, que o nosso quadro, salmo, a emoção orante, nos leve a sentir mais nas nossas famílias e onde estivermos, a importância do salmo como oração da nossa vida. Legal? Obrigada. Irmã Custódia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E agora eu quero convidar você que passou estes minutos aqui conosco a correr lá no Instagram, porque agora vamos dar a resposta para a pergunta ao nosso quiz, a pergunta feita no início do nosso programa. E a gente falava assim, onde Jesus foi levado para ser crucificado? Se você respondeu, a resposta B, Monte Calvário, está certa a resposta. E a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre isto, escutando a reflexão do missionário redentorista, Padre Flávio Cavalca. Olá, Jesus foi levado para ser crucificado no Calvário. Geralmente, nós imaginamos o Calvário como um monte alto. Não, era uma pequena elevação de pedra na saída da cidade. E chamava-se Calvário porque lembrava o formato de uma caveira. ali, fora dos muros da cidade, Jesus foi crucificado. Talvez você já notou que algumas representações do Calvário mostram sempre uma caveira ao pé da cruz. Por quê? porque acreditava-se que ali no Calvário também estivesse enterrada a caveira de Adão. E então, agora, o sangue de Cristo caindo sobre a terra, cairia também sobre a caveira de Adão. Significando que ele, Jesus, com sua vida, sua morte é a salvação para todos. Calvário. Nós podemos pensar que, para nós também, a vida pode ser uma espécie de Calvário. e, de vez em quando, não um Calvário pequeno, mas um morro alto, difícil de subir. O que vamos pensar? Com a ajuda de Jesus, nós vamos subir esse Calvário, por maior que seja. E, para nós, será mais fácil do que para ele. Deus ajude você. Queremos agradecer ao Padre Flávio Cavalca, que, mais uma vez, nos ajudou a entender um pouco mais o sentido do Calvário nas Sagradas Escrituras. Mas, agora, eu quero fazer um convite a você, que sempre reserva este tempo para estar aqui conosco. Nós lançamos um desafio, que era revestir a casa da mãe com a palavra de Deus. E o primeiro passo já foi dado. E este primeiro passo já foi entregue à família dos devotos. Quatro mil metros de mosaico divididos, então, em vinte e quatro cenas que revestem toda a fachada norte do santuário. Mas nós sabemos que a nossa jornada não é pequena. Ainda temos mais três fachadas para serem revestidas. E, é claro, enquanto vamos revestindo a casa da mãe com cenas das Sagradas Escrituras, nós também vamos construindo pessoas através das nossas obras sociais e respondendo também a um grande compromisso com o anúncio do Evangelho, que é promover vida e esperança. Por isso, obrigado a você que assume e abraça este desafio de revestir a casa da mãe, fazer desta casa a casa da palavra, mas queremos também convidar você que ainda não se sentiu tocado, que se deixe tocar aí por este convite que o Senhor nos faz e venha fazer parte desta família que tanto bem vem realizando na Igreja do Brasil e em tantas partes do mundo. E você que faz parte vai receber todos os meses na sua casa a revista Dia Aparecida que leva para você formação e informação. Não perca tempo, ligue para nós e venha fazer parte desta família. E agora queremos pedir a bênção de Deus a bênção de Deus para você que passou estes minutos conosco a bênção de Deus para a sua família. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que a mãe Aparecida a Senhora da Palavra possa alcançar a bênção que vem de Deus Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Fiquem na paz na graça de Deus e até o nosso próximo encontro